Você defende a legalização do aborto? Eu defendo. Eu acho isso aí uma hipocrisia. Um país que fazem aborto nas favelas do jeito que fazem, só rico tem direito a abortar bem, entre aspas, né? E os pobres estão aí abortando e levando porrada às mulheres pobres. Eu sou assim. Eu acho uma hipocrisia o que acontece nesse país. Porque eu acho que criar um filho é muita responsabilidade. Eu não tive tempo disso, né?